O empresário Altair Morelli Borg, de 63 anos, foi assassinado no dia 14 de dezembro de 2013, fechando aquele ano com o assustador índice de 66 homicídios. Ainda em 2013, maio e novembro foram considerados os meses mais violentos, já que em maio aconteceram 10 homicídios e em novembro, 13. Em 2014, houve uma redução considerável, pois até hoje os registros da polícia contam com 47 crimes desse tipo, dando assim uma diferença positiva de mais de 28%. O trabalho preventivo da polícia militar tem auxiliado na redução destes números. Em contrapartida, a polícia civil, com a eficiente equipe de investigadores, estão logrando êxito em trazer para a sociedade respostas rápidas, com boa parte dos homicídios tendo eficiente resolução e seus autores sendo detidos. Ainda existem casos em aberto, é verdade, e qualquer um de nós pode ajudar. Sabendo de algo ou alguém suspeito, basta ligar para o Disque Denúncia, no número 181. Sem precisar se identificar, todos os homens e mulheres de bem têm a condição real de dar suporte aos investigadores e policiais em geral, pois assim as investigações podem ser direcionadas e mais casos seguramente serão resolvidos na cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL